Ei gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BG de casa em casa. Vocês já pensaram como é estreita a relação entre a degradação do meio ambiente e o surgimento das pandemias? Todas as espécies vivas do planeta merecem respeito e atenção. O que nós podemos fazer para isso? É o que vamos saber no programa que começa agora. É preciso parar de pensar que a gente vive numa bolha. A natureza não está só nas florestas ou no verde. Muita coisa que a gente joga no lixo permanece na natureza e pode adoecer os seres vivos, as plantas, os animais, as pessoas. Está tudo interrompido. A poluição das águas, o desmatamento, as mudanças climáticas, A saúde do nosso planeta depende das nossas atitudes. E no programa de hoje a gente vai tentar entender como que os desequilíbrios ambientais podem provocar pandemias. Para isso eu converso hoje com dois ambientalistas. O Júnior Magela, que é advogado, e o Paulo Belloni, que é presidente da ONG Save Cerrado. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença. Então, Paulo, eu já queria que você começasse explicando para a gente qual é essa relação que a gente pode fazer entre o meio ambiente e as pandemias. 70% das últimas pandemias surgiram em decorrência do desmatamento. Então, gerando inclusive um alerta até para o tema que a gente está vivendo essa realidade do Brasil, o impacto do desmatamento para o mundo inteiro e a relação com a pandemia é direta e a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso. Júnior, você é especialista em sustentabilidade e, inclusive, ajudou a elaborar leis estaduais que regem esse tema. Explica para a gente, o meio ambiente tem muito a ver com as pessoas que vivem naquele lugar? O comportamento influencia nisso? Isso mesmo, Daniela. É importante a gente considerar que o meio ambiente está intimamente relacionado àquele habitat ali, não só dos animais, não só o lugar que os animais habitam, como também do ser humano. E esse ponto, às vezes, faz a gente esquecer dessa conectividade entre o lugar que a gente vive e a saúde ambiental, que é essencial. Então, tem um equilíbrio e sustentabilidade é equilíbrio. E esse equilíbrio, muitas vezes, rompido, pode gerar problemas. Nem sempre a gente conhece todas as consequências desse rompimento do equilíbrio e é isso que faz com que, muitas vezes, a gente se assuste com as consequências. E qual que é o papel das políticas públicas na preservação ambiental e também até mesmo no nosso comportamento para a gente saber o nosso limite? Quando a gente olha para a política pública, é incrível o que é possível fazer pensando que é possível organizar uma sociedade a partir de um prisma de bem-estar das pessoas. E esse sempre foi o mote meu na hora de escrever legislação, pensar no bem-estar das pessoas, pensar em melhorias absolutas. E isso nem sempre é o que a sociedade civil demanda dos formuladores de políticas públicas. Eu acho que tem um déficit, tem uma falta muito grande de percepção desses entes que produzem políticas públicas em gerar resultados que respeitem esse equilíbrio. E acho que tem um espaço enorme, como tem um déficit, tem uma falta, tem um espaço enorme para que as pessoas possam cobrar dos legisladores que tomem atitudes nesse sentido. Paulo, você trabalha nessa linha há muito tempo. Na verdade, a gente se conectou com essa agenda, com esse tema. Há cinco anos eu venho do segmento privado. Acho que a maior barreira, o maior desafio que nós todos temos é que todo mundo acha que o meio ambiente, alguém, o outro vai resolver. Eu não tenho nada com isso, eu não impacto em absolutamente nada, eu sou altamente sustentável. E a gente percebeu nisso uma oportunidade, uma necessidade, sem dúvida, de criar uma estrutura para permitir justamente o engajamento das pessoas, da sociedade como um todo, uma vez que, como o Júnior também bem colocou, o setor público, ele não pode ser o único responsável disso. Ele tem que promover e, sem dúvida, é a figura mais importante dentro desse processo. Mas a gente percebe nitidamente que, como o Júnior também colocou bem, não existe uma harmonia desses setores e, com isso, isso transfere para a gente, enquanto sociedade, uma responsabilidade muito grande e a gente precisa engajar nisso. Então, a Saís Serrado foi criada justamente com esse princípio e de fazer uma conexão entre pessoas e empresas com essa agenda SG, que as empresas, naturalmente, estão sendo impostas a entender e aprender melhor o que isso significa. e eu acho que o maior barreira que todos temos é a da informação, do conhecimento. Eu acho que a ignorância é a falta de conhecimento. Essa pandemia, eu acho que trouxe uma realidade muito clara do que realmente esse impacto gera no nosso dia a dia e isso não tem mais espaço para reflexão. Agora, o espaço todo é de ação. Pois é, e quem está aqui dentro de casa, dentro do apartamento, trancadinho, tranquilinho, achando que está fazendo isolamento e não tem noção de que uma floresta derrubada pode afetar diretamente na nossa vida. E a gente chamou uma das ambientalistas que é referência aqui em Minas, que é a Maria Dalsiricas, que ela é superintendente da ANDA, e ela fala sobre o princípio da precaução. As leis da natureza mostram que toda vez que uma espécie prolifera sem controle e consome os recursos naturais de forma desregrada e predatória como nós estamos fazendo, a natureza dá um jeito de puxar essa espécie para trás, infelizmente, de forma muitas vezes violenta e dolorosa. E isso tende a acontecer cada vez mais, na opinião de muitos desses pesquisadores e ambientalistas. é claro que nunca vai se estabelecer uma relação matemática dois por dois são dois mais dois são quatro. Ninguém viu, por exemplo, o vírus da Covid sair voando de algum lugar da China e começar a infectar as cidades. Então, não existe essa relação direta, mas nunca apareceu uma oportunidade tão propícia, tão correta de se aplicar o princípio da precaução. ou seja, se nós habitamos um planeta cujo equilíbrio ambiental depende de diversos fatores, um deles é a conservação de florestas, o outro é a diminuição da emissão de gás de efeito estufa, ou nós paramos nesse momento, mudamos totalmente a nossa forma de nos compostar, de construir os recursos naturais, ou então cada vez mais enfrentaremos problemas graves, talvez fiquem fora do nosso controle e não sabemos realmente cada vez mais como será o futuro da STF humana no planeta. A Dalsirricas propõe aí o princípio da precaução, né? Como que essas atitudes de poluição, desmatamento, podem trazer como consequência novas doenças? O princípio da precaução está presente no direito internacional do meio ambiente há muito tempo, mas eu gosto sempre de relembrar um pouco para as pessoas, porque existem algumas certezas que são ser vistas na hora de se pensar sobre o princípio da precaução. E o principal deles é um exemplo bobo, né? Você tem uma caneta e se você soltar a caneta, ela vai cair. Isso é uma certeza científica que todos nós temos e fica muito fácil tomar uma decisão. Se você não quer que a caneta caia, então você não solte. Na ciência e na vida real não é assim que funciona. Quando a gente trata do clima, nós estamos falando de milhões de interações que são incompreensíveis até mesmo para o computador mais moderno que existe. É impossível você simular o que vai acontecer no clima no planeta. O que a gente sabe é que existem inúmeras interferências e nós estamos causando a maioria delas. O ponto é, o princípio da precaução é justamente você não ter certeza sobre o que vai acontecer com a caneta quando você solta. E, portanto, torna a gente responsável por pensar várias vezes antes de soltar a caneta nesse exemplo que eu dei. Nesse sentido que nós precisamos observar que a precaução é uma responsabilidade e, por isso, é muito difícil a gente prever para quem que a gente vai responsabilizar, quem que tem que pagar a conta, quais setores serão penalizados, de onde vai tirar o recurso, porque as incertezas são o mote principal da questão relacionada ao princípio da precaução. Então, a gente precisa evoluir na governança pública, na governança política, na governança financeira do mundo e é esse processo que a gente está passando. E, se a gente não entrar nesse processo do ESG em termos de país, em termos de economia, a gente vai ficar fora disso e é o que está acontecendo, infelizmente. Paulo, explica para a gente o que é o ESG. O ESG vem da sigla Environment, Social and Governance, que quer dizer Ambiental, Social e Governança e a gente gosta muito de incluir nisso o outro E, que é o econômico. a gente entende que isso tudo tem que estar em equilíbrio, a partir econômica da empresa e o propósito dela. Então, é uma questão voltada para o propósito da empresa e trazendo a responsabilidade muito além da questão econômica da empresa. Existem dois princípios claros de prioridade de combate. Um é a mudança das energias para a energia limpa ao invés de energia fóssil. Esse é o maior ofensor que tem no mundo para as mudanças climáticas. O segundo maior ofensor é o desmatamento. Não é à toa que o mundo está preocupado com o desmatamento no Brasil. Enquanto na Amazônia a gente combate o desmatamento ilegal, e aí isso é uma ação de polícia, é uma ação de monitoramento, é uma ação de inteligência, no Cerrado a gente combate o desmatamento legal. Então, pasmo, 80% das áreas de floresta na Amazônia por lei precisam ser preservados. No Cerrado 80%, até 80% pode ser desmatado para a exploração do agronegócio. Se o desmatamento acontecer e continuar da forma que está que 2020 foi mais uma vez maior do que 2019 o desmatamento no Cerrado, se isso continuar nos próximos 30 anos acaba o Cerrado, ele passa a emitir gases de efeito estufa ao invés de absorver gás de efeito estufa e a Amazônia vai embora junto. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e ele conecta todos os outros biomas brasileiros. Então, o que impacta no Cerrado impacta o resto do mundo. A gente precisa ter atenção sobre o Cerrado e o Cerrado é a savana mais biodiversa do planeta. Então, a gente não sabe disso e é justamente esse desequilíbrio dessa biodiversidade que está trazendo as novas pandemias. Então, isso tudo, como o Júnior bem colocou no início, isso está tudo muito conectado e nós não podemos depender de política pública, a gente não pode depender só de governo para agir em prol desse combate. A gente tem que trazer a sociedade, a gente tem que trazer as empresas e a própria ONU vem clamando isso. E as ações práticas, nós vamos saber mais sobre elas no próximo bloco. Nós saiam daí que esse assunto rende. O Brasil tem a maior floresta do mundo e está no epicentro do contágio de Covid-19 com o maior número de mortes. E a gente está fazendo esse programa hoje para saber qual é a relação entre as pandemias e o desequilíbrio do meio ambiente. Por isso, os nossos convidados são dois ambientalistas, o Paulo Belonha e o Júnior Magela. Gente, uma pandemia grande como essa que a gente está vivendo já foi, inclusive, prevista por alguns ambientalistas. Tem até isso naquele livro Contágio. Falando sobre isso, vocês já sabiam que era possível estar acontecendo o que está acontecendo agora? É uma pergunta muito complexa, porque o que não falta são materiais científicos que apontam não para só essa pandemia como inúmeras outras. Acho que o ser humano tem reiterado às vezes inadmitido essas verdades científicas e a gente ainda tem um preço alto para pagar. Então, agir é importante para a gente impedir. Então, não só entender isso que está lá no livro, isso que está lá em vários trabalhos científicos, mas entender e agir no sentido de preservar o meio ambiente para a gente evitar. Porque se era possível prever a pandemia e, como outras também é possível prever, também é possível evitar. As pessoas sabiam que isso poderia acontecer. Eles não poderiam imaginar que seria na proporção que foi. Mas existem alguns gráficos e algumas imagens que são muito chocantes que trazem essa reflexão e, de novo, não só a reflexão, mas a necessidade de agir, que é uma imagem que traz as ondas, a primeira onda do Covid e é a menor, pasmem. A segunda onda que vem engolindo a do Covid é a das mudanças climáticas e uma onda maior do que a das mudanças climáticas é a da biodiversidade. Então, são ondas que, se a gente não agir, novas pandemias virão. Por que surgiu a pandemia? É pelo desequilíbrio. Então, foi previsto porque todo mundo sabia que esse desequilíbrio aconteceria e que isso promoveria naturalmente uma pandemia em grandes proporções. E isso traz para a gente uma clareza também sobre como um chinês numa cidade que ninguém conhecia no mundo, de repente, por um hábito deles, natural deles ali, simplesmente provoca uma pandemia que assola a estrutura mundial e que impacta no mundo inteiro. Então, isso traz para a gente um entendimento muito claro da responsabilidade que a gente tem no nosso dia a dia e com a nossa floresta, com o tamanho de biodiversidade que a gente tem aqui nos dois maiores biomas do planeta. E esse desequilíbrio afeta todas as vidas do planeta, não é isso? De forma técnica, os vírus estão espalhados aí na floresta amazônica, é a maior concentração de vírus que tem. Só que eles estão em harmonia, eles estão trabalhando lá com os hospedeiros, aquilo está tudo dentro de um ecossistema que está em equilíbrio. Onde você desequilibra isso? É quando você começa a promover o desmatamento, quando você começa a tirar espécies nativas, essas espécies passam a ser extintas, e aí você tira o equilíbrio daquele ecossistema. E quando você tira esse equilíbrio e começa a inserir dentro desse contexto a vida humana, aí você naturalmente começa a fazer troca desses vírus através desses hospedeiros com o ser humano. e esses vírus, aí o céu é o limite, infelizmente, o céu a gente está falando de coisa boa, a gente está falando aí de catástrofes que podem vir e que o alerta já está criado, a gente só precisa agir, e por isso a ONU colocou que 2021 é o ano do tudo ou nada para o combate às mudanças climáticas e preservação no meio ambiente. Para complementar isso que o Paulo falou, eu acho que é muito importante a gente fazer a seguinte associação, até determinado momento a humanidade não sabia qual era o custo de se derrubar uma árvore. Num determinado momento a humanidade começou a enxergar esses custos, na hora que começou a gerar, perdeu a sombra, já não tem mais o rio, já secou o solo e aí vai começando a enxergar. A pandemia e as pandemias, eu uso plural porque isso é uma decorrência, é uma das coisas que a gente está descobrindo, por isso que eu sou um grande defensor de manter a floresta em pé, porque a gente não sabe direito o que a gente vai pagar. É aquela, é a famosa compra que você tem que olhar o preço antes de pagar e passar no cartão. Nesse caso, a gente está passando no cartão coisas que a gente não sabe o preço e aí a gente começa a ter surpresinhas na hora de pagar e esse é um dano econômico essencial que está acontecendo agora com as pandemias. Danos diretamente relacionados à destruição e desequilíbrio do meio ambiente, sem dúvida. A gente chamou a ambientalista e educadora social Andréa Amaral para falar um pouquinho para a gente e ela propõe uma aliança. É possível haver equilíbrio entre o crescimento econômico, a conservação do meio ambiente e a justiça social? É claro que sim. É fácil. Definitivamente não. Hoje nós já temos milhares de exemplos e de boas práticas ambientais, sociais e econômicas que demonstram sim ser viável a recuperação para o quadro atual. Entretanto, nós estamos correndo contra o tempo e contra muitos interesses. O planeta já deu sinais de esgotamento e de significativas alterações. Mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, novas pandemias. Se temos a intenção e a pretensão de alcançarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável em 2030, nós dependemos da construção de alianças entre os setores governamentais, empresariais e a sociedade civil, que somos nós. os cidadãos da Terra. E somos nós que somos responsáveis por toda e qualquer mudança que a gente queira que aconteça no mundo. Gente, a Andréia fala sobre uma aliança. Como é possível fazer essa aliança? Interessantíssimo isso. Para quem não conhece e queira se conectar e de forma prática e transparente, é só entrar em www.safecerrado.org e lá vai entender exatamente como se conectar. É exatamente isso que a gente propõe. é uma aliança, sem dúvida. Só tem um detalhe, nessa aliança não cabe bloquear ninguém. Não é fácil para a facilidade que tem hoje de bloquear no Instagram ou nas mídias e criar fake news. Podem tentar driblar isso de tudo e de qualquer forma, mas vai ser impossível bloquear os reflexos que isso vem trazendo para nós todos. A gente lançou recentemente uma plataforma interessantíssima que faz com que as pessoas e empresas consigam entender como está sua pegada ambiental. Através de uma tecnologia da Automato, uma empresa de tecnologia em parceria Passeio Cerrado e outras empresas que também se conectaram com o conteúdo para a gente conseguir não só promover o conhecimento, fazer um mapeamento de como a sociedade está nesse contexto e promover uma conexão da sociedade com pessoas e empresas de qualquer pote com o combate ao desmatamento. É, sobretudo, a aliança uma palavra muito forte para definir o que a gente precisa fazer justamente porque nós estamos num período de conexões. A gente tem, a tecnologia que é um dos fatores essenciais na utilização da própria Serviço Cerrado na luta pela defesa do meio ambiente, pela defesa de um meio ambiente mais ecologicamente equilibrado e contra essas mudanças climáticas. Então, é sobre aliar-se especialmente à economia, especialmente aos setores econômicos que também precisam estar incluídos nessa discussão. Então, é muita demagogia, muitas vezes, a gente perceber que há setores de organizações não governamentais que se esquivam desse debate com a sociedade civil e com os setores econômicos e com os setores políticos e é um desafio tão grande, mas tão grande que nós não podemos deixar absolutamente ninguém de fora. Então, é para realmente deixar, e aí a aliança no sentido de como a Serviço Cerrado faz, através do autômato, pela tecnologia, conseguir fazer com que as pequenas e médias empresas, para que as pessoas também entendam como o ESG está vinculado na vida delas, como o ESG se relaciona com os seus negócios e é essa aliança uma profunda, digamos, certeza de que é o único caminho, não vou nem falar que é o caminho certo ou não, é o único caminho possível para que a gente consiga atingir o objetivo, ter cada vez menos problemas e não precisar enfrentar de novo nem isso que a gente está vendo e muito menos coisas muito piores como tem sido previstas. E a hora é agora, Júnior, para encerrar o Brasil da Geragem de Casa em Casa, eu vou pedir você e o Paulo para darem conselhos para quem está nos assistindo para saber o que de prática a gente pode fazer pelo meio ambiente. Bom, eu diria que o principal conselho é se informar, informar sobre o que está acontecendo é o primeiro passo para a mudança. Sem dúvida, procurar agir junto com a sociedade civil e buscar ONGs sérias como a Save Cerrado e tem muitas outras que estão com trabalhos incríveis e que podem ajudar. Acho que todo mundo pode fazer um pouquinho, mas a gente, sobretudo, pode, cobrar das pessoas as coisas certas, tanto cobrar dos seus políticos de estimação, ou seja, cobrar daqueles que você elegeu que façam coisas que sejam significativas, passar a eleger pessoas que tenham pautas ambientais e também comprar. Na hora de gastar o seu dinheirinho, pensar que você está entregando ali o dinheiro para alguém que pode estar destruindo o meio ambiente. Então, se você tem notícia de que uma empresa está fazendo um investimento ambiental, sinta-se junto dessa empresa fazendo os investimentos ambientais. Acho que saber gastar o dinheiro para privilegiar as boas ações ambientais é talvez um grande divisor de águas que a nossa sociedade precisa passar para melhorar o nosso meio ambiente. O fechamento do Júnior acho que sintetizou tudo. Eu só traria uma reflexão que a gente não está salvando o planeta, não. Nós estamos salvando a humanidade porque o planeta vai ficar. Independente do que acontecer, o planeta fica. Nós temos que saber se nós vamos ficar. E a atitude de cada um que está nos assistindo reflete diretamente na atitude que a Seio Cerrado está fazendo. Não adianta a gente fazer isso com 100 empresas e mil empresas não aderirem. Por isso, a gente criou um mecanismo de conexão das pequenas, médias e pessoas de qualquer condição financeira. O interessante para a gente, é óbvio que o recurso é muito importante quando eles adotam os metros quadrados, mas muito além disso, o que a gente precisa promover é a conscientização e a multiplicação disso. E o que a gente está fazendo é através da educação, do ensinamento, do conhecimento e da ação. E aí, o planeta vai ficar a gente tem que saber se a gente vai estar aqui para viver isso ou se os nossos filhos e nossos netos vão ter oportunidade de acompanhar o mundo melhor, que é o mínimo que a gente tem que fazer, deixar para eles o mundo melhor do que a gente recebeu. E nós temos condição de fazer isso. Temos sim, que assim seja. Obrigada, viu? Obrigada, Paula, obrigada, Júnior, obrigada a todos vocês que estão com a gente até agora. E é hora de multiplicar. Esse programa vai para o YouTube, vocês podem compartilhar, porque tem muita gente precisando saber sobre tudo que a gente falou aqui hoje. E a gente encerra o BG de Casa em Casa de hoje com uma canção, a MTB, dando a lição sobre o mundo. Música Por que você me trata mal Se eu te trato bem Porque você me faz o mal Se eu só te faço bem Por que você me trata mal Se eu te trato bem Por que você me faz o mal Se eu só te faço bem Amém.